A gente vem noticiando aqui nos últimos dias a respeito da necessidade do soro antiofídico, que é justamente o medicamento que serve como antídoto para as pessoas picadas de cobra. Essa denúncia chegou através de alguns pacientes do município de Portel, que também vieram para Breves, não conseguiram de fato esse medicamento e também a gente já recebeu relatos de pessoas do município de Bagre, do município de Anajás, que também não tinham esse medicamento à disposição. Já hoje, como a nossa equipe está acompanhando essa história desde o início, a gente já acompanhou a chegada desse medicamento aqui em Breves, que é um instrumento fundamental, principalmente nesse período de inverno, que tem muita essa incidência de pessoas vítimas de picadas de cobra. Veja aí. A escassez de soro antiofídico em unidades hospitalares no Marajó preocupa produtores e a população da zona rural. Sendo que a grande necessidade do povo ribeirinho, principalmente nesse período, é muito grande. Sendo que a técnica que veio conosco, ela acabou de falar conosco que chega de dois por dia, dois por noite, picada de cobra. E dentro do dia de quinta-feira para cá, que a Maria foi picada de cobra, já chegaram mais cinco pessoas sem ser Maria. E essas cinco pessoas nenhuma tomaram soro. Então, é muito tristeza, é muito relaxamento para que a população ribeirinho esteja sofrendo com isso. Nem só os ribeirinhos, mas até o povo que mora ao redor da cidade, mais próximo do campo, também está correndo esse risco. O soro antiofídico é um medicamento composto por anticorpos, usado para tratar picadas de serpentes personhentas. As doses são concentradas em cidade polo e chegam em número reduzido. Nossa equipe de reportagem veio aqui no 8º Centro Regional conversar com Érica Cordeira. Ela que é coordenadora regional de imunização. Aqui a gente vai dar mais detalhes de como está a situação do soro antiofídico, abastecimento, aqui na região do Marajó. A novidade é que chega uma remessa desse imunizante aqui para a cidade. Ela será distribuída para Portel, Melgaço, enfim, para todos os municípios que o 8º Centro Regional atende. A coordenadora regional de imunização, Érica Cordeiro, explica que os imunizantes não são quantitativos suficientes, mas que irão ajudar os municípios desabastecidos. Isso não é o quantitativo que a gente realmente precisa. A gente precisaria, a gente já tem uma previsão, uma estatística de utilização. A gente já imagina que vai utilizar um pouco mais nos próximos dias, porém a gente está recebendo hoje e imediatamente a gente já vai fazer a distribuição para os municípios que estão sem esse soro. Esse problema no número reduzido do soro antiofídico é enfrentado desde o ano passado. Não é uma particularidade do Marajó. Desde o ano de 2020, na verdade, a gente já vem com esse desabastecimento. Esse não é um desabastecimento a nível municipal nem regional. Ele, na verdade, é um desabastecimento nacional, por conta da fabricação mesmo. Então, assim, a gente vem com algumas orientações, inclusive, de utilização de forma racional desse insumo. Usar de forma adequada para que a gente não deixe um usuário que necessite sem o soro. No mês de fevereiro, que coincidiu com o aumento desses acidentes que ocorrem devido ao período chuvoso, é um período de maior demanda, a gente teve o menor quantitativo de soro recebido na região. O oitavo centro regional distribui o soro antiofídico para alguns municípios do arquipélago e fica com estoque estratégico prevendo situações emergenciais. O soro que nós recebemos na região, ele é distribuído na regional, ele é distribuído para sete municípios da nossa região. E esses sete municípios, eles utilizam o soro e informam num sistema de notificação. Então, o recebimento do soro na região, ele também está condicionado à informação nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Se eu utilizo, eu informo no sistema de informação e a gente é reabastecido de soro. Então, assim, o estoque do mês de fevereiro, nós distribuímos ele totalmente para os sete municípios. Alguns municípios, a gente fica com estoque estratégico, porque a gente não sabe onde o acidente vai acontecer. E quando a gente ficou desabastecido, nós fizemos um pedido extra de soro, no qual nós não conseguimos ser atendidos, porque o Estado também não tinha mais essa reserva. Mas, no entanto, no dia de hoje, a gente está recebendo já a antecipação da cota do próximo mês. Emessa extra, a dissor antiofídico já foi solicitada pelo governo do Estado, em virtude das estatísticas já apresentadas. Está certo, é claro que a gente vai acompanhar todo esse trabalho relacionado também à 8ª Regional de Saúde pela sua gestão aí quanto aos serviços da saúde pública aqui na região do Marajó, tá bom? Agradecimentos aí também à assessoria do Hospital Regional, que foi muito solicita a essa demanda que foi apresentada a nós pela comunidade. A gente simplesmente fez a ponte para tentar ajudar a chegar num consenso e, consequentemente, resolver esse problema o mais rápido possível. Como foi explicado aí na matéria, houve um desabastecimento nacional, mas que agora a 8ª Regional de Saúde já está trabalhando para tentar amenizar esses transtornos. Já estou aqui no estúdio com o meu amigo Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza já está aqui para a gente trazer os assuntos do dia, aquilo que está rolando na internet. Rodrigo, vamos lá! Boa tarde, Marlon! Tarde cheirosa, tarde gostosa, tarde especial, tarde feliz, tarde esperançosa e, principalmente, tarde abençoada! Graças a Deus! A gente vai começar aqui com o primeiro assunto de hoje à tarde, Marlon, aqui no Assuntos do Dia, falando sobre o novo ministro, né? O novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Já tem a foto dele aí do Marcelo? Aí, Marcelo Queiroga, ele deve ser ouvido, né? O Queiroga, no dia 25, sobre vacinas e leitos em UTIs. O presidente da Comissão Temporária da Covid-19, o senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, anunciou que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido no dia 25, em uma sessão de debates temáticos sobre o enfrentamento à pandemia no plenário da casa. Em sessão remota, ontem, os senadores aprovaram o convite para a ida do novo ministro da Saúde à casa, tá certo? Agora, vamos falar aqui sobre um outro assunto interessante, desvios na pandemia. Desvios na pandemia, a PGR emite ordem para que todos os governadores do país se expliquem sobre o gerenciamento dos hospitais de campanha. A PGR enviou ofício a todos os governadores do país, né? Do Brasil, do nosso Brasil, para que se expliquem sobre hospitais de campanha locais. O pedido exige a explicação, né, a respeito de custo e motivo de fechamento de alguns hospitais de campanha em todo o Brasil, entre outros aspectos, tá certo, gente? É muito interessante, né, que prefeitos, governadores, o próprio presidente da República sempre estejam aí dando satisfação para o povo brasileiro, tá certo? Então, bora para outro assunto aqui, bora falar do município de Anajás. O Marlon, que tem conhecimento de causa, ele sabe muito bem que o povo aqui do Marajó ficou muito feliz, né, com a vinda do governo federal aqui no município, do presidente aqui do município, com a vinda da Damares aqui no município. Outro dia o Marlon entrevistou a Damares, a Damares deu mais explicações, que cada vez mais o abraço Marajó tá fluindo, né, Marlon? E agora a gente tem aí na tela já, né, o programa Famílias Fortes. O programa chega aqui no Marajó em parceria com o município de Anajás e a gente fica muito feliz, é claro, né, o Anajás fica aí no coração aqui do complexo de ilhas do Marajó. Para a implementação, gente, o Famílias Fortes, para a implementação do programa, serão capacitados agentes públicos e de terceiro setor que conduzirão oficinas com famílias que tenham aí filhos na faixa etária de 10 a 14 anos. O objetivo do Famílias Fortes é promover o bem-estar a partir do fortalecimento dos vínculos e do desenvolvimento de habilidades sociais. e isso é muito importante, né, Marlon Nascimento, que esses projetos, né, do governo federal, do Estado, os executivos do município, olhem mais e cuidem mais cada um do seu povo. Isso é muito importante e a gente fica feliz, né, Marlon? É, e a gente vai acompanhar, já pedi para assessoria lá da Prefeitura de Anajás, que sempre é muito parceiro, nos encaminha as informações, que é claro, a gente vai ter o maior prazer em divulgar. A iniciativa, as boas, precisam ser divulgadas e a gente está aqui de portas abertas. Sem dúvida nenhuma, quem gosta de filme aí? Ei! Ainda mais um filmaço, né, cara? Filma, eu posso dizer filmaço. Cara, Liga da Justiça está na tela aqui. Esse aqui é o Super-Homem, essa aqui é a Mulher Maravilha, esse aqui é o Batman, esse aqui é o Thor, né? Esse aqui é quem, Marlon? Tu conhece? Será que é o Flash? Flash e esse outro aqui? Esse aí é aquele ciborgue, né? Ciborgue, né? Liga da Justiça, minha gente, ó, fica antenado, chegou o grande dia hoje, quinta-feira, a espera acabou. Os fãs aí do Liga da Justiça estreia hoje, quinta-feira, dia 18, e vai estar disponível para todo o Brasil, a partir das 5 da tarde, nas plataformas digitais, para a locação pela quantia, pela bagatela de R$ 49,90. R$ 49,90. A produção pode ser encontrada, né, sob a demanda da Claro, Sky, Vivo, Apple TV, Google Play, Microsoft, PlayStation e o All Play. O longa tem 4 horas de duração. Haja filme, haja café, haja refrigerante e haja pipoca. Vai ficar disponível para aluguel até o dia 7 de abril, Marlon. E a partir de junho, quando o streaming, né, do HBO Max estiver no Brasil, o filme será exclusivo do HBO Max. Você gosta desse filme? Você é o Maria Vai Com as Outras? Ou você é um simpatizante? Você gosta, Marlon? Eu gosto. Gosto bastante. Na verdade, esses filmes aí são bastante atrativos, né? Mas tem alguns paraenses aqui que são muito firmes, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Bora falar aqui do último assunto do dia de hoje, Marajó TV HD 27.1 para quem está ligando agora. Show de bola. Obrigado pela tua audiência. A todos os nossos telespectadores aqui do Balanço Geral, Marajó em especial, aqui do Assuntos do Dia. Gente, tem a imagem ainda aí? Coloca aqui na tela para mim do asteróide, meteoro, estrela cadente, boia, sei lá o que é aquilo, rapaz. Tá aí. Enixon, tu ainda tens o vídeo? Se tiver o vídeo, tu coloca para mim. Coloca o vídeo na tela para mim. Aê! Nem OVNI, nem asteroide, bola de fogo que cruzou os céus do Pará era lixo espacial. E a galera, pensando que era que era o quê? O quê? Não sei. Olha só, Rodrigo. Vai na câmera do Marroco que a galera pensava que era isso voando. entendi. Olha só, abre aqui a outra imagem. Como era no Pará, como era no Pará? A galera pensava o seguinte, que de repente era um búfalo atômico. Búfalo atômico? É, é voador. Cadê o boi? Ei, sai. Rapaz, olha só esse búfalo aqui, Rodrigo. Entra aí. Olha o vídeo. Cadê o boi? Cadê o Rodrigo? É? Vai, rapaz, olha só esse búfalo aí. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho medo. Então, tô com medo. Pensava que era isso, né, Marlon? Só pode ser. Pode ser. Após, tem um cara aqui dentro, bicho? Tem, tem. Esse búfalo é meio nervoso, né? Ele se treme todo aí, Rodrigo? Se treme todo, rapaz. Isso foi ferrado por uma cabra. Só pode. Foi. obrigado, boi. Obrigado, boi. É búfalo, né? É búfalo. Obrigado, búfalo. Vai tomar, vai tomar o tempo teu. E esse daqui, toma açaí. Toma. Búfalo, toma açaí. Não era boi, não. Cadê a imagem aí da bola de fogo? Coloca na tela. Na tarde da última terça-feira, dia 16, diversos vídeos foram compartilhados nas redes sociais, mostrando o momento em que uma bola de fogo cruzava os céus de algumas regiões aqui do estado do Pará. Moradores, né, de Belém, Ananideu, a Salinópolis e outras regiões aqui do nosso querido estado registraram, compartilharam, tá aí o vídeo na tela, né, aquilo que acreditavam ser um asteroide ou até mesmo um OVNI, um extraterrestre. Mas de acordo com o Centro de Ciências e Planetário do Pará, bola de fogo que cortou o céu do Pará na verdade era lixo espacial. Rapaz, ainda bem, o pessoal ficou meio com medo, né? Já pensou que fosse algo maior? Já pensou se esses caras vêm aterrissar? Olha, tem umas histórias, depois você confere, Marlon, no YouTube. você é um cara que mexe bastante com as plataformas sociais. Dá uma olhada no YouTube, tem muitas histórias em Barca Arena. Sério? Vila dos Cabanos tem muitas histórias, tem muitos relatos na Vila dos Cabanos em Barca Arena. É, mas breve tem uns ETs por aí também. A gente já noticiou. Tá aqui, não, tá aqui, põe na tela esse ET aqui. Espera aí, deixa eu posicionar. isso aqui, tu acha que é barriga de... De ser humano? Deixa eu ouvir aqui. Não é barriga de ser humano. Mas isso aqui, eu tô com medo. A gente tem ET aqui também. Tem ET aqui também. Obrigado pela participação. Gente, tô saindo fora, Marlon da Cimento segue com o programa Balanço Geral Marajó. A gente procura trazer informações, né? E buscar sempre as coisas do bem, da fraternidade, do amor. Quero mandar meu muito boa tarde pro meu amigo Toninho, lá da Tony Stark, meu amigo da Joice Serra. Meio chateado porque o meu amigo Joãozinho, rapaz, o filho da Joice, eu fico chateado porque o Joãozinho ali não tá me assistindo. Eu já fiquei sabendo, João, que tu não tá me assistindo hoje. Ah, a produção tá me dizendo que ele tá. João, um abraço pra ti, João, tá me ouvindo? Um abraço. Um abraço pra você. Marlon da Cimento, um abraço pra ti também. Segue daí. Muito obrigado, Rodrigo. A gente trazendo um pouquinho de informação, de reverência aqui pra você e é claro que a gente aproveita essa oportunidade aí pra confraternizar com os nossos queridos companheiros que nos acompanham nos quatro cantos desse Marajó. Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com os detalhes de medidas aqui da Prefeitura de Breves que irão restringir ainda mais a circulação, bem como o funcionamento de alguns empreendimentos aqui em Breves. É um instante só. Já estamos de volta com o Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia, interação, participação dentro do nosso telejornal. Lembrando que você interage conosco deixando a sua mensagem, participando diretamente. Basta apontar a câmera do seu celular pro nosso QR Code, você vai vir direto para o nosso WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Já tá aqui pra você, olha, as nossas redes sociais. Pra você mandar mensagem e nos auxiliar com sugestões de pauta, dicas, a gente está totalmente aberto à sua opinião, tá bom? Vamos trocar de câmera que agora a gente vai falar de um assunto sério. O governo municipal trouxe aí novas medidas que irão restringir o funcionamento de alguns estabelecimentos aqui com base no novo decreto já publicado. Veja a matéria. O decreto número 23 da Prefeitura Municipal de Breves começa a valer desde 18 de março. Ele ressalta disposições administrativas, restrição de circulação de pessoas, suspensão temporária de funcionamento, condições restritivas e penalidades administrativas. Continua sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção. O atendimento presencial público-administrativo, direto ou indiretamente, fica sendo das 8 às 14 horas. Está proibida a circulação de pessoas em via pública a partir das 20 horas até às 5 horas, a não ser que sejam em caso de atividades consideradas essenciais. Fica proibido o funcionamento de aulas letivas em instituições e inclusive o ensino de reforço, realização de seminário ou palestras com número superior a 10 pessoas, casa noturna, festa dançante, bares, boates, similares, parque aquático e garapés em finais de semana ou feriado, festas particulares com mais de 5 pessoas, bem como arenas, ginásios e academia de ginástica. O decreto determina que agências bancárias funcionem das 8 às 14 horas. Missas e cultos devem ser realizados das 6 às 19 horas e 30 minutos. Lanchonetes, padarias e afins funcionam só através do serviço PagLeve ou Delivery. Restaurantes terão que funcionar com 50% da capacidade, isso até as 18 horas. O novo decreto proíbe desembarque de passageiros interestadual. O comércio em geral vai ficar funcionando das 7 às 17 horas. Farmácias e clínicas particulares das 6 às 19 horas e 30 minutos. Sobre a feira livre e mercado municipal, o horário de funcionamento é das 6 às 17 horas. A feira do agricultor continua atendendo nas quartas e sábados das 6 às 11 horas. O decreto tem a validade de sete dias podendo ser prorrogado. vai ter fiscalização nas ruas e nos devidos estabelecimentos que foram citados. A multa diária para a pessoa jurídica é de até 5 mil e para a pessoa física é de 150 reais. O valor dobra se a pessoa for microempreendedor individual. No mais, todo o protocolo de prevenção continua valendo. Distanciamento social e o uso de álcool em gel. Importante as medidas de prevenção é importante as restrições, mas também é importante a gente buscar mecanismos para tentar auxiliar as instituições, as empresas. Terão seus horários limitados, os autônomos também. É necessário também ter um cuidado super reforçado relacionado aos atendimentos nas agências bancárias. Já a previsão já há também essa expectativa de liberação do auxílio emergencial por parte do governo e o governo do estado está liberando alguns recursos destinados para pequenas, médias, empresas, o que também já começa a gerar aglomerações em alguns locais. A gente tem que saber que essa pandemia, infelizmente, a gente tem que trabalhar os dois, a segurança, a saúde, mas a garantia do trabalho que consequentemente gera aí um básico para muitas pessoas. A gente, diariamente nas ruas, vê muita gente reclamando, a gente sabe que tem que ter as medidas de segurança, isso aqui a gente jamais vai contestar, mas também a gente precisa que haja uma ação mais efetiva. E aí o meu pedido relacionado é para a Secretaria Municipal de Assistência Social que a gente possa ter aqui a apresentação de um plano de projetos para atender pelo menos as pessoas que não têm ou que são mais prejudicadas de forma direta a políticas públicas para que possa suprir pelo menos a necessidade do básico que é a alimentação diária e a gente precisa ter uma resposta quanto a isso. É necessário esse planejamento e é claro que a gente vai acompanhar e pede aí um retorno por parte do governo municipal quanto possíveis projetos para atender principalmente as pessoas que não têm o seu emprego fixo, que não têm a sua renda garantida, o que consequentemente estão tendo grandes prejuízos e gerando grandes transtornos à nossa população, tá bom? Mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando na Cidade Nova, Santa Cruz, Aeroporto, muito obrigado pela companhia, um abraço aqui, deixa eu só verificar que está chegando muita mensagem ao mesmo tempo, um abraço aí para o Dorival Oliveira, pastor Alex Ferreira, um abraço especial aí para a Jéssica Mel nos acompanhando também, Valdez Ferreira, obrigado pela companhia, galera interagindo com nós, um abraço aí para os amigos do Estúdio Garcia e todo o pessoal nos acompanhando também, um abraço aí para o Samo Meirelles, toda a sua família, pode continuar mandando mensagem aqui para a gente, tá bom? Olha só, sugestões de pauta aqui, o pessoal reclamando aqui de algumas vias que estão intrafegáveis e a gente aproveita a oportunidade também, pede para a Secretaria Municipal de Obras, dar um posicionamento aí para a própria população do que de fato está acontecendo, a gente precisa de trabalhos que venham amenizar os transtornos gerados por conta dessa situação do inverno. A gente sabe que é o tempo dela, a gente sabe que a chuva sempre vem nesse período, mas é necessário também trabalhos paliativos para amenizar algumas áreas que estão intrafegáveis e que consequentemente está gerando esses transtornos à população, tá bom? A gente está aqui de portas abertas para divulgar e também prestar esses esclarecimentos à própria população do nosso querido arquipélago do Marajó que nos acompanha, tá bom? Um abraço para os nossos irmãos de Melgaço, tem uma galera nos assistindo lá na frente de Melgaço, nosso sinal, graças a Deus, começa a chegar aí na frente de Melgaço. Obrigado pela companhia, pela sua audiência, a galera mandando mensagem também aqui na passagem do Tajapuru, aí na divisa de breves com Melgaço, a galera nos assistindo também. Abraço especial aí pessoal que está nos acompanhando no recreio do Piriar, na divisa aí, já no município de Corralinho, a maior vila de todo o Marajó, são mais de 10 mil habitantes lá no Piriar, muito obrigado pela companhia. Manda um abraço aí para mim, Osiel Santos, estou ligado, Lucas Ferreira, aquele abraço, está chegando muito abraço aqui para a gente, a Isa, aqui na Avenida Interventor Mauché, chegando aqui abraços, daqui a pouco a gente interage. Para participar é muito fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, você vai vir direto para o nosso WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Quer assistir alguma reportagem, algum conteúdo? Basta entrar no nosso canal do YouTube, Portal Marajó, é muito simples, é muito fácil. Vamos falar agora sobre os atendimentos do Hospital Regional Público do Marajó. Agora os serviços serão intensificados aí para o atendimento à Covid-19. Veja aí. O Hospital Público Regional do Marajó suspendeu as consultas especializadas e exames realizados naquela unidade hospitalar. A decisão foi tomada após o alto índice da Covid-19 aqui no Estado. Foram criados sete leitos clínicos com UTI e cinco leitos clínicos para atender essa demanda que vem de outros municípios aqui para breves. Sobre o assunto, conversamos com o secretário de Saúde do Estado do Pará, Romulo Rodovalho, que explicou um pouco dessas minúcias. A Secretaria de Saúde Pública informa a toda a população do Marajó que está colocando à disposição de todos pacientes que necessitarem de atendimento Covid-19, sete leitos de UTI e seis clínicos no Hospital Regional Público do Marajó. É importante salientar que essas medidas estão sendo adotadas no combate ao coronavírus, mas ao mesmo tempo o hospital continuará atuando na rede de urgência e emergência e dentro da regulação com casos de politrauma e gestação de alto risco. Isso é mais uma medida para facilitar e atender toda a população nesta região. É importante salientar também que havendo necessidade o paciente também pode ser removido aqui para Belém ou qualquer outro hospital da nossa rede regional. Como foi frisado em entrevista do secretário do Estado do Pará, o atendimento de urgência e emergência continua acontecendo no Hospital Público Regional do Marajó. Mandar um abraço para os profissionais de saúde que sempre no seu horário de almoço no Hospital Regional param para assistir o nosso telejornal. Muito obrigado pela companhia de sempre que vocês nos ofertam no seu horário de almoço e parabenizar pelo esforço. São mais de um ano de pandemia em que os profissionais de saúde estão aí desgastados, trabalhando muito, se esforçando muito para cuidar da nossa população. Fica o nosso mérito, o nosso recolhecimento a todos eles. Tá bom? Vamos mudar de assunto. Eu vou direto para o município de Portel onde a gente está acompanhando uma história desde o início que é relacionada ao concurso público. Foi algo solicitado por parte do Ministério Público e todos aqueles que foram aprovados. A gente noticiou desde o início essa história. Os concursados foram empossados ainda no final da gestão passada. O novo prefeito do MDB, o Paulo Ferreira, por decisão própria e por decreto oficial, afirmou que não tinha como efetivar esses profissionais no quadro da Prefeitura de Portel. O Ministério Público moveu uma ação coletiva pedindo que os servidores fossem efetivados e já já visto que haveria contratação de funcionários temporários. agora a Prefeitura Municipal de Portel oficializou a convocação de todos os concursados, ou seja, finalizando aí esse processo que foi um pedido do Ministério Público. Você vai ver os detalhes agora. Olá, olá a todos que estão acompanhando a nossa programação. O parecer saiu ontem, 17 de março. A documentação foi publicada pela Prefeitura de Portel. Para quem não lembra, no ano passado, os novos concursados foram convocados através de edital. Ambos foram empossados e aguardavam a lotação. Porém, esse processo não ocorreu. Por conta de tudo isso, os empecilhos, o Ministério Público entrou com mandato de segurança. A atual gestão do município de Portel neste ano de 2021 realizou um novo decreto, uma nova convocação e excluiu parte das pessoas que haviam sido chamadas no ano de 2020. Depois de tudo isso que ocorreu, com a exclusão de uma porcentagem dos novos concursados, o Poder Judiciário determinou que a Prefeitura convocasse a sua totalidade. A Prefeitura não acatou a decisão e, por esse motivo, já estava pagando multa diária. Ontem, como eu falei, saiu a documentação e ela diz que respeita a decisão judicial, convocando os candidatos habilitados através dos editais número 015, 016, 17 e 18 de 2020, empoçados em 30 de dezembro de 2020, para se apresentarem nas secretarias municipais, unidos dos memorandos de apresentação para assumirem seus respectivos cargos e, consequentemente, entrarem em efetivo exercício em caráter imediato. nossa equipe de reportagem conversou por telefone com o Fabrício Nunes, ele que é um dos novos concursados e que agora irá trabalhar como tanto esperava. Em nome dos novos servidores públicos do município de Portel, pois é isso que somos desde o dia 30 de dezembro de 2020, eu venho em primeiro lugar agradecer a Deus que nos concedeu essa vitória, vocês acompanharam o quanto foi penoso chegarmos aqui no dia de hoje e podemos dizer que vencemos. Então, isso é para a glória de Deus em primeiro lugar. Queremos agradecer também o Ministério Público de Portel na pessoa do doutor Rodrigo Vasconcelos. Queremos agradecer ao juiz dessa comarca, o doutor Lucas Furlan, que através das leis garantiram um direito líquido ao cargo para o qual nós passamos. Todos são sabedores dessa batalha de três meses, o quanto foi desgastante para nós, o quanto foi penoso sairmos de nossas casas, de nossos municípios, vir de longe, deixar a família em busca desse sonho de serviço público, de prestar um serviço de qualidade à população portelense. E ontem, graças a Deus, a gestão cedeu e através da convocação 019 barra 2021 nos convocou para assumir de maneira imediata os nossos cargos. é um desgaste como eu falei em um outro momento. O processo todo foi um desgaste para nós, para o município, para o erário do município e eu quero deixar claro também que a gestão cedeu porque o Ministério Público moveu uma nova ACP por improbidade administrativa. Do momento em que saiu a sentença judicial que indicava para a administração nos colocar em exercício em 48 horas, a protelação por parte da gestão acarretou um prejuízo, uma multa de 600 mil reais para o município. Então, a gestão cedeu sim, mas não foi de bom grado, não foi por querer ceder, foi porque a lei se fez cumprir. Então, estamos felizes sim, continuaremos lutando por nossos direitos. Muito obrigado a Record TV Breves por ter dado visibilidade à nossa situação, por ter mostrado, por ter noticiado, enfim, por todo o apoio que nós recebemos. Estamos muito felizes. Toda a mobilização que aconteceu através das redes sociais após a divulgação desse documento mostra o quanto a comunidade estava preocupada com a situação desses profissionais que ainda não estariam lotados. Richard Alves para o Balanço Geral Marajó. Muito obrigado Richard pelas informações. É claro que a gente vai continuar acompanhando os detalhes de todo esse processo bem como já essa efetivação de algo que foi pedido pela própria população em que é claro a gente acompanhou tudo aqui na tela do Balanço Geral. A gente tem uma matéria o meu tempo está limitado mas eu já quero informar a população que a gente está acompanhando a respeito da morte de um assaizeiro que aconteceu na zona rural de Breves a polícia civil bem como a polícia militar já estão acompanhando essa história lamentável que infelizmente choca a nossa população porque é um trabalhador alguém que estava buscando pelo sustento da sua família que acabou perdendo a vida para a criminalidade na edição de hoje do Cidade Alerta você já vai ter a matéria completa meu tempo acabou vou abrindo espaço para o meu amigo Pimenta no Balanço Geral Pará com todos os detalhes do nosso querido Estado amanhã a gente volta com o Balanço Geral Marajó trazendo as informações da nossa querida região abraço até amanhã se Deus quiser